Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar O que faria você em meu lugar Onde eu cheguei com outro alguém em meus braços Ela chegou também nos braços de outro alguém Foi o momento pior que eu tive na vida Nunca pensei em passar por tal situação Tive vontade de reagir, mas não pude Perdi toda atitude, pedirei a razão Ela estava errada e eu também Eu não tive o direito de lhe chamar a atenção Ela estava errada e eu também Eu não tive o direito de lhe chamar a atenção Daquele momento em diante eu senti bastante Ódio de mim mesmo Perdi a calma Senti vontade de destruir até a minha alma E cheguei à conclusão Que estava pagando Com a mesma moeda O preço da traição Aqui na terra se faz e aqui mesmo se paga Aqui a gente espragueja e sofre também Os efeitos da praga Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar O que faria você em meu lugar Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar O que faria você em meu lugar Onde eu cheguei com outro alguém nos braços Ela chegou também nos braços de outro alguém Foi o momento pior que eu tive na vida Nunca pensei em passar por tal situação Tive vontade de reagir mas não pude Perdi toda atitude Pedirei a razão Ela estava errada e eu também Eu não tive o direito de lhe chamar a atenção Ela estava errada e eu também Eu não tive o direito de lhe chamar a atenção Daquele momento em diante eu senti bastante Ódio de mim mesmo Perdi a calma Perdi a calma Senti vontade de destruir até a minha alma E cheguei a conclusão Que estava pagando Com a mesma moeda O preço da traição Aqui na terra se faz e aqui mesmo se paga Aqui a gente estragueja e sofre também Os efeitos da praga Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar O que faria você em meu lugar Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar O que faria você em meu lugar